Olá para você que acompanha o Boletim Norte em um minuto. As informações sobre a demissão do superintendente da SUFRAMA, Alfredo Menezes, foram negadas pelo coordenador de comunicação da SUFRAMA, Márcio Galo. De acordo com Márcio, essa informação sobre a demissão ainda não foi confirmada. E o serviço de fisioterapia da Fundação Secom retomou o atendimento ambulatorial nesta segunda-feira. O serviço estava suspenso desde o dia 24 de março, quando foram adotadas medidas para reduzir o fluxo de pessoas por conta da covid-19. E sobre a atualização dos casos de coronavírus, a Fundação de Vigilância em Saúde divulgou nesta segunda-feira em boletim epidemiológico que aponta que em 24 horas foram registrados 396 novos casos da doença, o que totaliza 41.774 casos de coronavírus no Amazonas. Eu sou Haline Pontes, do Portal Norte de Notícias.